e aqui hoje eu vou tentar testando aqui um alternador que eu acabei de fazer tá ele não tava carregando ele no painel não acende a luz mas ele tava com uma das das que vai no no na ponte de diodo tava quebrado e ele gerava energia só que ele não conseguiu suprir as necessidades do carro se ligava um farol ou a vento e ligava ele apagava então eu resolvi tudo abri ele tava com dois rolamentos estourado troquei os rolamentos tá e e agora eu vou fazer o teste que eu também troquei o regulador de tensão que as escovinha não tava muito boa agora vou fazer um teste pra vocês você vê que tá ligado na bateria aqui tem a luzinha e a pontezinha que atrás ligado é o ponto positivo da bateria tá eu neguei esse lado de cá é o que vai excitador da bobina porque ele incita a bobina e aí ao girar queria um campo magnético que gera energia tá vendo lá a minha bateria da com 12.8 que a bateria do próprio carro que a gente recarregou na carga lenta deixou um dia carregando e com a furadeira porque essa ponta aqui ela é 8 milímetros com a furadeira com a ponta 8 milímetros eu vou aqui né com a ponta chave da chave ali né da chave ali com a ponta 8 milímetros né que é eu vou e faço ela girar ela vai apagar a luz e vai gerar 14 voltos ali na no multímetro então tá gerando perfeitamente bem não tá fazendo nenhum ruído mais o rolamento trás eu tava quase travando só não tinha travado ainda por causa da força do motor girando o alternador mas com certeza ia travar e aí vocês viram aí o teste 100% perfeito gerando perfeita energia ou não repara bagunça aqui porque agora que eu tô começando a fazer essas começando a fazer essas esses aparelhos para testar aqui mas vai ficar organizadinho tá bom se liga e se inscreve no nosso canal e o próximo vídeo vou tá mostrando como fazer um ferro de solo com a vela aquecedora do diesel tá bom então vai lá acompanha nós aí qualquer dúvida só deixa seu comentário tá bom e aqui é um negativo no corpo do alternador o positivo da luz aqui também no positivo junto com positivo com b mais aqui do alternador e do lado de cá o que aceita bobina tá é isso aí valeu obrigado e até a próxima